Alô meu povo, sou o Eduardo Veiga, hoje eu estou aqui no setor Lago Azul, fico aqui em Jussara, Goiás Estou aqui para contar a história de vida da mulher que mora aqui nessa humilde casa Vou contar aí para todos vocês e meus seguidores, me acompanha aí, câmera Olha só para vocês verem Estou aqui nessa humilde casa, estou aqui com a dona Léz, Vinácio da Silva, para estar falando aí do sonho dela Ela tem dois sonhos, eu vou falar do primeiro e depois falar do segundo sonho dela O primeiro sonho dela é de ganhar ajuda para estar construindo uma casa para ela aqui Aqui essa casinha dela mora muito e ela tem muito problema de saúde Passou por momentos difíceis, está passando remédios controlados Eu estou fazendo um ano, estou tomando remédios controlados, remédios caros Aí também peguei o Covid, aí deu problema nas pernas, fiquei com sequelas Mas nós estamos levando aí, o meu sonho é ter um lugarzinho mais sem molhar, sem mais... Mais seco, né? Mais seco, né? Mais seco, né? O terês de ter essa ajuda Na população Pode ter certeza que população de Jussara, né? Cidade vizinha Proprio dos meus seguidores também E todo o Brasil ali vai estar vendo esse vídeo aí e vai estar te ajudando, viu? O marido também não é bem de saúde, tem problema nas listas, já perdeu uma, tá perdendo a outra, também tem problema de saúde também. Se um não aguenta quase trabalhar, né, trabalha pouco, ele não aguenta trabalhar também, tem problema de saúde. Então vamos estar mostrando pra vocês aí, né, a realidade aqui da casa dela. Pode estar filmando lá, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Vamos lá então, com a câmara, acompanha aí. É a situação da casa dela, pode ser uma casa simples, é feito de resto de doações, de madeirite, né, uma madeira, Corpo Paulista, acompanha. Vamos entrar aqui agora dentro da resina dela, que é o esposo dela, né, que também não tem problema de saúde. Saúde. Ele faz vários tipos de tratamento, né. De tratamento, ele tá fazendo. Então vamos entrar agora aqui pra mostrar a casa dos senhores, né. Pode ir ao outro. Tem um galante aqui? É. Olha aqui. Aqui é a sala, né, só pra vocês verem. É a sala, quarto. É a sala, quarto, vai tudo misturado. É. É tudo misturado, pode entrar aqui. Molha muito aqui. Aí no chão. É a situação muito crítica, né. Olha aqui a cozinha. Pra quem quiser entrar aqui também. Né, a cozinha dela. Olha só pra vocês verem. Olha aqui pra vocês verem, pessoal. Sua ação muito crítica. Isso é aqui em Jussara, Goiás, meu povo. É aqui um quarto. Olha só pra vocês verem. Essa aqui é uma cesta que ela acabou de ganhar. É, essa aqui é uma doação. O pessoal fez uma doação. Que ele faz lá de frente o semeado que deu. Beleza. Essa aí é a população de Jussara já, né, ajudando ela. É ajudando. Aqui tá... Aqui é o quarto dela, que é tudo junto. É a cama dela. Olha só pra vocês verem a cama. A cama aqui. De cá aqui. Meu câncero. Volta aqui em mim. Aqui. É o guarda-roupa. Né, é uma cama. Aqui tá o guarda-roupa. Olha só pra vocês verem. Chega mais perto aqui, meu câncero. Olha só pra vocês verem. Na verdade não tem porta. Né. Todos aí já. Situação crítica. Muito crítica. Olha só pra vocês verem. Eu tenho certeza aí que a população aí vai tá ajudando. Sim, tô dando a ação. Né. É. Pra tá... Essa família aqui, que mora aqui. A mãe, mais o esposo. E mais dois filhos. Vamos voltar, pessoal. Tá mostrando aí. Vira. Vem meu câmera. Acompanha aí. E daqui a pouco eu vou tá falando do segundo sonho dela. Vamos sair aqui. Que aqui é a minha cauda. Aqui é uma área dela, né. Situação muito... Muito ruim. Não foi bom, bom e bem. Pode ter certeza. Dona Lézio, tamo aqui, né. A gente mostrou pra vocês aí, né. Aí a situação do externo. A realidade aí dela, a situação que ela tá vivendo. Daqui a pouco eu vou tá passando pra vocês aí o endereço dela. Viu? Vou deixar também o número da conta. Se alguém quiser fazer algum depósito. É só ir no meu canal lá que vai tá... Né, o número da conta dela no meu canal no YouTube. Viu? E eu vou tá falando agora do segundo sonho dela. É... De conhecer aí o cantor Leonardo, né. Ela é... Você é a fã mesmo do cantor Leonardo. Eu fã dele, ela é o cantor. Vou tá mostrar pra vocês aqui. Eu fã dele que ia pra casa do meu casinho no canto. É o casinho no canto do Leonardo. É o casinho no canto do Leonardo. Chega aqui. Olha só pra vocês verem aqui. Tá? Tudo aqui é CD do... Do cantor Leonardo. Né. Olha só pra vocês verem, pessoal. Tudo CD aí do Leonardo aí. Né. É... Onde ela ia e ela ter um sonho. Vem cá, Daniela. Vamos ficar perto de mim que não vai encerrar a matéria. Você pode ter certeza. O cantor Leonardo vai tá vendo esse vídeo aí. E ele vai tá te ajudando também. É... Realizar esse sonho seu aí. Eu vou realizar. Eu dou um abraço nele. Que eu sou fã número um dele mesmo. E o peito mesmo. Não. Bom demais. Ele vai ficar muito contente, viu? Pelo menos pegar na mão dele. Vai ter certeza. Esse sonho vai ser realizado. De fazer a sua casa aqui. Deus quiser. E o segundo sonho de tá aí. Né. Conhecendo o cantor Leonardo, né? É... A gente fica muito, assim, gratificante, né? Mas eu passando pela situação que ela tá passando. A gente, né? Conheceu o cantor. É fã do cantor. E que leva ela a ter esse... Motivação da vida. Na verdade? Eu quero... Passar o endereço agora pra todos vocês. Fica aqui... Setor Lago Azul. Aqui em Jussara. Na rua... Qual que é a rua? É... Rua Dimas Pereira. Rua Dimas Pereira. Lote 5, quadra 3A. Lote 5, quadra 3A. Isso aqui em Jussara. Aqui em Jussara. Saída da Barra. Saída aqui pra Barra do Garça. Fica do lado da Univida. O lado aqui da Univida. Fica ao lado da Univida. É um lugar que todo mundo tem acesso aí. Conhece. Você vai ter certeza, viu? Deus em primeiro lugar. E... Presença de Deus. Que tá um pouco quente. Ajuda. Eu tô... Tô suando, pessoal. Pra você ver. Tô quente, né? E é muito quente aqui. Referência ao Jordão. É, vamos... O pessoal vai tá aí. É. Te ajudando, tá bom? Se Deus quiser. E eu quero pedir... A todos meus seguidores aí. Se inscreva aí no meu canal. Pra dar força pro canal. Eduardo Veiga. Ativa o sininho. Compartilha aí meus vídeos. Pra que possa aí dar força pro canal. Grande abraço. E de Eduardo Veiga. Tchau, tchau. Tchau, tchau.